...discursos, mais uma vez ressaltar, hoje estamos arreando a bandeira azul, isso faz parte do processo para certificação. Queria ter perdão a vocês porque eu estou um pouquinho emocionado e nós vamos transformar a bandeira azul em projeto de lei, pois desde que eu entrei na prefeitura eu quero construir alicerces sólidos, não castelo de areia que a primeira onda venha a derrubar. Então nós vamos transformar em projeto de lei, vamos pedir o crenciamento também, a certificação da Praia do Forte, como já foi pedido, e Praia do Foguete, que é a Praia do Forte, são 14 quilômetros de extensão de praia, e dizer para vocês que como projeto de lei, os outros governantes que virão, terão a obrigação legal de manter o que nós estamos formalizando agora. Isso é muito importante. Eu tenho que ser uma ação fundamental do poder público e hoje o arregamento. Estamos fazendo esta cerimônia para registrar este momento que faz parte do processo. Daremos continuidade às obras para conquistar para a temporada 2019 e 2020 uma nova bandeira azul e temos certeza que vamos conquistar esse selo internacional de qualidade das praias. Então, neste processo, mesmo após o arregamento, nós vamos continuar contando com toda a ação da Prefeitura, a Guarda Marítima e Ambiental continuará atuando efetivamente, não é isso, Sobal? Aqui na Praia do Peró, com toda a sua ação de monitoramento, todos os atores das secretarias da Prefeitura de Calo Frio continuarão atuando e as obras vocês poderão acompanhar. E nós estamos, como a Paloma apresentou, seguindo o cronograma. E vamos conquistar a bandeira azul para a próxima temporada e estaremos juntos aqui para a Chiara novamente. Como ressaltei, faz parte do processo. Bom, e agora, após o pronunciamento do nosso prefeito, nós convidamos todos os presentes para que vocês se aproximem aqui da orla, mesmo aqui na calçada, porque nós vamos ter uma simulação de ação de monitoramento e prevenção de afogamento executada por representantes do programa Turismo Mais, Turismo Mais Segundo do Instituto Escola do Mar em parceria com os startups de Cabo Frio. Então, vamos nos posicionar.